Se você repetisse a sua rotina financeira dos últimos 12 meses, pelos próximos 5 anos, como você estaria financeiramente? Se a sua resposta não foi muito animadora, está na hora de mudarmos isso. Eu sei que você tem vontade de viver uma vida financeira próspera, mas para se tornar rico de fato, o primeiro passo será mudar sua mentalidade. Afinal, como Albert Einstein certa vez disse, insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Muitas pessoas têm vontade de ter sucesso financeiro, e para isso, foca sempre em formas de ganhar mais dinheiro, pois para elas, com mais dinheiro entrando, os problemas financeiros se resolverão. Porém, nem sequer tenta mudar a forma como conduz as finanças pessoais. Eu falo isso com propriedade, pois eu até pouco tempo atrás procrastinei com relação aos meus objetivos financeiros. Eu até sabia o básico sobre finanças, pois já tinha lido alguns livros e assistido vídeos sobre a educação financeira. Porém, eu aprendia e não colocava em prática. Isso fez com que, à medida que eu ganhava mais dinheiro, aumentava meus gastos, e eu sempre estava no aperto. Parecia que o dinheiro que eu ganhava nunca dava para nada. Foi aí que eu parei e refleti, e percebi que, para resolver o problema, eu primeiro teria que identificar as causas dele. Você conhece a teoria do balde furado? Bom, imagine que a sua vida financeira seria um balde. O seu objetivo é fazer com que esse balde fique cada vez mais cheio. E para encher, você decide então aumentar ainda mais o fluxo de água. Porém, mesmo assim, você percebe que o balde continua no mesmo nível de água. Então, você percebe que tem alguns furos que estão fazendo com que a água acabe vazando. E quanto mais água você manda, mais aparecem furos. Dessa forma, não adianta abrir mais a torneira, ou colocar outras torneiras. Pelo menos, não antes de tampar os buracos do balde. É exatamente isso que acontece com o seu dinheiro. Então, enquanto você não detectar onde estão os furos e tampar alguns, o seu balde jamais ficará cheio. Esse é o segundo de uma série de vídeos que eu estou fazendo, onde eu irei te ensinar literalmente a ser rico. Então, se você não quer perder nenhum dos vídeos que vão sair nos próximos dias, inscreva-se no canal e vamos juntos rumo à independência financeira. Talvez, só puxando na lembrança, você saiba onde pode reduzir um pouco os custos e fazer sobrar um dinheiro no final do mês. Mas se você é daqueles que fala assim, eu não sei para onde o meu dinheiro está indo, você precisa anotar os seus gastos para conseguir identificar. Anota o valor da sua renda mensal e vai diminuindo desse valor os seus custos fixos e que são essenciais para você. Depois disso, você vai anotar os gastos variáveis, como as fatores do cartão e outros gastos que você tem no seu dia a dia. Assim, você conseguirá detectar e eliminar exatamente os gastos que não são tão necessários e que acabam torrando o seu dinheiro e você nem percebe. Com certeza terá pessoas que apenas com os custos fixos, ou seja, os gastos essenciais, já acabam ficando sem nenhum dinheiro no final do mês. Se esse for o seu caso, você basicamente tem duas possibilidades. Ou seus custos básicos estão acima do seu padrão de vida correto e aí você avalia a possibilidade de reduzir o seu padrão de vida. Ou você já tem um padrão de vida super baixo e mesmo assim não sobra. Nesse caso, terá que se concentrar em aumentar a sua renda. Porém, mesmo assim, é essencial aprender a administrar o pouco que ganha, para futuramente evitar cometer os erros que eu citei anteriormente. Agora vamos para as formas de administrar esses valores mensais. Uma forma bastante eficiente de administrar as finanças é dividir em porcentagem. Desde a pessoa que tem uma renda mensal menor até a pessoa que ganha um valor maior. O que muda é só a porcentagem destinada para cada coisa, pois obviamente quem ganha pouco tem que destinar quase toda a renda para a sobrevivência. Esse método de porcentagem funciona melhor para quem recebe um valor fixo por mês por ter mais previsibilidade. Quem trabalha como autônomo e outras formas de renda variável acaba não funcionando muito bem caso seja uma renda que varia muito de um mês para o outro. Por exemplo, Lucas trabalha como funcionário e recebe um salário mínimo R$ 1.320. Ele já quitou suas dívidas e decidiu que agora vai começar a sua jornada para a independência financeira. Ele anotou todos os seus gastos mensais e percebeu que os seus gastos essenciais como moradia, já incluindo água, luz e internet, ficam em torno de R$ 500, ou seja, cerca de 38% da sua renda. E que os gastos com alimentação também ficam em torno de R$ 500. Apenas com os gastos mínimos essenciais, ele já compromete 76% do seu salário. Sobrou então R$ 320. Então ele decidiu separar R$ 100 para investir, cerca de 7,7% do seu salário. Mais R$ 100, ele utiliza para adquirir novos conhecimentos, como cursos e livros. E os outros R$ 120, ele destina para lazer, cerca de 9% do seu salário. Mesmo não podendo investir muito, ele sabe que nesse início o que vai contar de verdade não é o valor do seu investimento. Até porque ele sabe que não ficaria rico investindo R$ 50 ou R$ 100 por mês. Mas o que vai contar é o fato de que, se ele conseguir manter a disciplina e resistir aos impulsos de gastar esse pequeno valor, como fazia antes, fará com que ele mude a sua mentalidade, além de aprender e adquirir a experiência na prática. E no futuro, será bem mais fácil administrar os valores maiores que irá receber mensalmente. Já André é autônomo e apesar de ter uma renda variável, na média, ele faz em torno de R$ 2.500 por mês. Ele utiliza outro método para dividir a sua renda. Então, ele decidiu ter meio que um salário fixo. Todos os meses, ele tira cerca de R$ 1.700 que utiliza para bancar o seu padrão de vida e os seus gastos pessoais. E o restante, ele divide em porcentagem entre os custos do seu pequeno negócio e os seus investimentos para o futuro. A vantagem de dividir por porcentagem é que conforme a sua renda for aumentando, você consegue investir mais, mas ao mesmo tempo você também aumenta um pouco mais o seu padrão de vida. O que ao longo do tempo vai gerando satisfação, até porque é importante ter equilíbrio para que o processo de enriquecimento não se torne chato e insuportável. Claro que conforme a sua renda for aumentando, o percentual de investimento pode ir se tornando uma fatia maior. Digamos que Lucas, que atualmente com a sua renda de R$ 1.320, decide manter esse percentual ao longo do tempo. Ou seja, poupando e investindo cerca de 7% da sua renda. Digamos que no futuro a renda dele suba para R$ 10.000. Se ele poupar apenas 7%, estará poupando R$ 700, sendo que daria para poupar bem mais que isso, talvez até 50% da sua renda. E ainda assim, teria R$ 5.000 para bancar o seu padrão de vida e os seus investimentos com educação e lazer. Afinal, no início, ele estava acostumado a viver com bem menos que isso. Uma coisa que talvez você esteja se perguntando é quando posso retirar esse dinheiro? Esse dinheiro nunca deve ser retirado. Esse é o dinheiro que fará com que você conquiste a sua independência financeira. Isso quer dizer que ele jamais deve ser utilizado para outra finalidade se não trabalhar para você. Até porque se você gastar o dinheiro que trabalha para você, você terá que trabalhar no futuro para ele. E é isso que diferencia os ricos da classe média e dos pobres. Porque os ricos trabalham o máximo que podem para acumular o máximo de patrimônio. Ou melhor, o máximo de ativos. E no final, esses ativos trabalham o máximo que podem por eles. Diferente da classe média que trabalham o máximo que pode para acumular o máximo de bens e conforto possível. E se tornam escravas do dinheiro, vivendo assim na eterna corrida dos ratos. Lembre-se, o dinheiro é um ótimo funcionário, pois ele trabalha para você 24 horas por dia, 7 dias por semana. Mas também é um péssimo patrão. Vou deixar aqui na tela final o primeiro e o terceiro episódio dessa série de vídeos. Se você ainda não está inscrito no canal, não perde tempo. Toda sexta-feira tem vídeo novo. Valeu, galera. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.